. 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 Eu não vou receber você para nada, na concordância Mas olha pra cá, Deus! Nós, como igreja, temos que esperar o quê? No Senhor! Porque o que é que está no salvo? Sempre me desistindo! Os que confiam no Senhor Serão os dons de sinão Que não se amaram, irmão! Mas vem pra trás e para trás! Segura aí! Vamos pra Deus! Vamos pra Deus! Vamos pra cá! Vamos pra cá, querido! Vamos pra cá! Sabe o que é que a tua vida sentiu menor no mundo? Que você está esperando o outro! E ele estava o quê? Na pedra do caminho, no tanque Ele estava confiando mais no agitado das águas Mais no anjo Do que na presença do Senhor, irmão! Olha pra cá, querido! A tua vida no mundo, sabe o quê? Porque você confia mais no teu marido Do que no peço transformando a tua vida A tua história no mundo, amigão! Porque você confia mais na tua família Para no meu irmão! Para pra cá, meu irmão! Porque no poder da barrafa, 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 meu irmão! Que é que é esse mundo, meu irmão! Glória a Deus! Para pra cá! Tem tudo que ele está começando Que está esperando o homem E a palavra de Deus disse Que maldito é o homem Que confia no homem Fala no meu irmão Fala no meu irmão Se não confia Não confia Não confia Não confia Não confia Não confia Fala pra mim Não confia Não confia O que é que ele disse O que é que ele disse Que lhe amém? O que é que a palavra de Deus disse Olha pra cá Maldito é o homem que confia O que? No homem Por que? Tem cadeira aqui Só chega aqui pra cá Tem cadeira aqui Maldito Olha pra cá Maldito é o homem que confia O que é gente? No homem Maldito é o homem que confia O que? No homem Ele estava há 38 anos Fala pra cá Ele não levantou de Deus Porque a confiança dele estava nas águas A confiança dele estava no anjo A confiança dele estava no movimento Para ser profeta Tem gente que não vence Que não leva para o céu, meu irmão Pular, quer rapiar Olha pra cá, querido Quem está no culto, diga amém, meu irmão Fala pra cá, igreja Pular, quer rapiar Fala em mim de estranho Olha pra cá, por favor Não leva para o céu, meu irmão Ele estava há 38 anos Esperando o quê? Do outro Quanto tempo você está esperando do outro? 38 anos, olha pra cá Tentando chegar no tanto Mas ele estava confiando em quê? Por que ele não levantou? Por que ele não levantou antes? Porque a confiança dele estava na água A confiança dele estava no barulho A confiança dele estava... Você não se levanta Sua confiança está em revelação E revelação não muda Se você não tiver melhor na cara Na coroa do meu irmão Que eu atar Puxa a minha vida Sabe por quê? Que você não vê no meu próximo beijo Você está com o outro do teu par E tem o meu Meu Deus Você fica esperando em passeio Você fica esperando em qualquer Fica esperando em revelação na igreja Não estou falando que Deus luta na revelação, meu irmão Mas a maior revelação Ela está dando A maior revelação Ela está fazendo o motivo que o rei A maior revelação 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 28 anos Olha, galera Como que ele senta? Que a tua vida não muda Que a tua história não muda Não tem como Deus agir Pastor Santo Na vida do crente Se a sua fé não está nele Se é que há mudança Quase a tua fé Que é meu marido Se é que há mudança Quase a tua fé você está ligado, ainda não veio, eu tenho errado e Deus está dizendo, eu quero agir eu quero operar, eu não quero que você fique há 38 anos, um ano, dois anos Deus, eu quero operar agora Deus está dizendo, eu quero aqui, mas para você fazer agora, você tem que confiar em Deus, o que é o Senhor, você tem que ter ligado em Deus, a tua excelência ela tem que ter em Deus, como está nos dentro do discípulo, meu irmão os que confiam, meu irmão, olha pra cá no Senhor, serão como os monstros de Sião, que não se abalham mas é o que é isso que está abalhando você está abalhando, sabe por quê? porque a sua confiança está nesse namoro um pouco, a sua confiança está nesse caixa, que está falando levo-levo, um tio, um dinamoma de mulher, sabe por quê que você está abalhando? porque você está me vendo aqui na sua maneira, de paz, de contenda, de paz que desfaz, você confia mais no marido você é capaz de tomar o ferido o cara dele, mas mora no cara de Jesus é, meu irmão e a palavra que Deus é, meu irmão, maldito é o homem que confia no homem, anda cá, meu irmão Deus não vai levantar porque é ruim porque quando me dá uma situação você sabe por quê? que a sua confiança está no homem, meu irmão maldito é o homem que confia no homem quantos casamentos, pastor Santo, que está acabando porque o cara está confiando na mulher o cara está morrendo, o cara está morrendo na mulher e a mulher, o Espírito está pomagina entre-se e a mulher aí, meu irmão já que está aí, está acabado para ele, está e Deus está tendo hoje, ama, respeita mas a sua confiança tem que limpar no mar ó, levanta essas costas, dá-me começar a olhar está no céu, existe um, é perto dos meus olhos para o monte, de onde que ele dá um socorro o meu socorro ele pode abrir a boca ele vem com o Senhor e chegue o céu e que chegue a terra ele é com a boca, a boca, a boca, Deus ele é com a boca amém, meu irmão amém, amém eu vou proceder Deus é muito medo quer se caçar eu vou mudar o história quando você tirar os olhos do tempo quando você tirar os olhos da água e passar no ferro mil eu te levanto levo mil quantos pais dizem que também tem a negra porque catou a vida no mundo porque catou o estrangeiro no mundo porque a sua confiança está no homem está aqui na palavra o outro dia tem o homem que para pra cá, irmão quantos passos que estão perdendo o ministério quantos passos que estão saindo em cima do altar porque a esposa traiu quantos esposas que não estão tendo a esposa para vir para ter a negra porque jogou um rabo esse negócio é o amor, meu irmão eu não sei esse negócio não rouba o Jesus, meu irmão porque Jesus é pra mim e fiel Jesus é a opção Jesus é o alto Jesus é Deus de um homem levou o Jesus em nome de 3, de 9 Jesus de salva lá eu não sou filho do homem mas que rica e nem filho do homem mas que se arrependa salve aí e não confia quem faz a minha porta é do amor de Deus batalha séria é a atingir ao Senhor o teu ressurso o teu ressurso o teu ressurso o teu ressurso ele tem que ir quanto tempo você está que você não se levanta Deus nunca vai se levantar mas desculpa porque? porque enquanto a sua confiança estiver na sua casa Deus nunca vai levantar sabe o que? pode levantar a sua confiança porque a sua confiança está na casa a sua confiança está no morto dá uma briga entre a família meu irmão vai pegar a sapato ô meu irmão Mateus 6.33 buscai o primeiro rei no céu e essa é mais coisa a função é mais adescentada ô ô ô não ajudei o tesouro na terra ouve a graça e o meu último não sobe mas ajudei o tesouro no céu quando você abraça eu abraço eu abraço e o meu último não sobe eu abraço eu abraço eu abraço quando você abraço quantas pessoas estão fazendo força mágica para estar dentro da energia porque confiou e o diabo a gente que está aqui não tá o diabo é investido mágica a criança porque? porque o diabo não vai usar o diabo de fora não vai usar o dinheiro Porque quem está morta tem que ter vigilância Mulher de Deus tem que ter vigilância Onde Deus tem que ter vigilância Agora a vida é o Cristo É melhor entrar no céu Sendo os dois olhos Ninguém entrar com a luz que descer pro inferno Mas você tem que ter que ter essa luz Mas não tem evangelho É brincadeira É brincadeira É legalidade a carne É por isso que você tem que ter oito anos Porque a carne não está falando mais É por isso que você está na perna Porque a carne não está falando mais E Romano 6,13 E está escrito Que os fatais do pecado Ele é a morte, irmão Nascedor de Deus Ele é gratuíta Ele é de liberda Não abre essa boca Não abre essa boca E não abre uma coisa Amém, meu Deus Amém Você está que ter oito anos Amém, meu Deus Você está que ter oito anos Vivendo esse casamento De discórdia É porque você quer Porque quando você começa a colocar na bolsa Você vai dizer assim Senhor O Senhor é meu noivo O Senhor é meu noivo Olha a cara Eu tenho algo de Deus aqui hoje Amém, meu Deus Eu tenho algo de Deus Romanos Hoje não tem destino Quem poderá No céu Revanos as oportunidades Romanos Revanos Quem poderá Nos separar Do amor que risco Nem a morte E o que eu sei Na garrafa A Deus não pode Morar Nos separar Do amor que risco Eu não quero moro Eu não quero lutar Eu não quero presença Eu não quero lutar Sou eu que eu sou strength Nos separam do I Sou eu que a presença Vai morrer Vai morrer Support Abona Eu não quero pressure Levou Eu não quero pressure Bailou Bailou Olha a cara Mas enquanto você estiver dependendo do homem E enquanto você estiver dependendo de um homem Você vai ficar sempre na dele Deus é exemplo para alguém aqui Eu sou Deus, Deus é exemplo para alguém Que burra história Deus amado que veio, eu fiz santo O mesmo Deus de hoje O mesmo Deus de homem Você é a Deus e ele é na mente Ele continua Ele continua mudando Você tem a tua atitude Não tem como Deus mudar a tua história Se você não quer atitude Não tem como Deus te dar a tua casa Se você não quer atitude Você ama mais a tua casa Te ama e mama Ama mais o seu sofá Ama mais a tua teta Ama mais o teu filho Ama mais o que nasceu É pecado Ama não, mas tudo que é demais Acaba passando sendo lavejo É escrito na palavra E Deus não desiste A glória é a pena com ninguém Você vai entender Eu não desisto A minha glória é com ninguém A ordem é dele A glória é a pena com ninguém 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 Eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco fora da casa Com quem está com a sua vida meu irmão A mesmo ideia de fazer assim Fala meu irmão, evangelho é um danço Evangelho é você continuar a mesma pessoa não Jesus ele veio para dar vida com a mudança Ele ia dizer, eu vim para mudar Eu vim para transformar a história Mas tem tempo que isso é para Deus, que continua no mesmo pedaço No mesmo tempo, da chamada Mas meu irmão, a vontade da casa é casada Deus é fora da casa Respeita pelo nome do meu amigo Você é casado, respeita Álota, capítulo 5, versículo 22 Na salva da carne Se eu me investo, eu não sou Eu sempre estou merecia Lutar na ria, ilimizade É cálota, capítulo 5 E 322 Na salva do Espírito, sabe o que? É amor, a vontade, é prevididade Boa! 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 Boa saída Eu não vicentalhão! Boa! 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 lets-boa! E clonocetano, remédio pra depressão Você vai viver trinta e eu tô falando aí, meu irmão Olha pra cá, tá com o peso pra ter o que é nada Você vai viver trinta e eu tô falando num casamento que é amanhã Uma hora você quer, uma hora que é doceiro Tua cara de cruzamento, meu irmão Jesus, eu tenho pra vocês Eu fui para que eu tenha um filho de vida, tá com Deus Jesus, eu tenho lugar com história Jesus, eu tenho lugar com história Olha, olha pra cá Jesus, eu tenho uma palavra sério Ele morreu na cruz do cavalo Jesus, eu tenho uma palavra João, capítulo 3, capítulo 16 Porque Deus já me ocultou É só necessidade de tua família E meu ser muito filho E a minha mão, a minha querida e a minha querida Não mereça, não chegue o mercado O barulho de amor E a minha vida, eu vou pegar a palavra Agora, não esqueça E a minha palavra Ele vai terminar Mas ele tá esperando o movimento da sacra Ele tá esperando o suco Olha pra cá Ele tá esperando o que? Olha pra cá Ele tá esperando o que? Olha pra mim Tá esperando o que? Vai pegar ele Olha pra mim Tá? Ele vem pra lá Ele tá esperando o que? Ele fazer assim Vamos Não tem mão Tá esperando o pastor Ele vai pra casa Levanta Só algum homem Vai no salveiro Passou o salveiro Que é salve Deus O que vai salvar O que vai mudar O que vai fazer É a tua fé É ser uma mulher usada É ser um homem usado Posso todas as coisas Ai meu Deus do céu Eu vou fazer todas as coisas Olha pra cá Naquele que me fortalece Olha pra cá Me derrota na mesa Vai de longe Vai ao mar Você é a libertação Quem tá escrito na barra Mas o que vai passar Eu me coloco nos dois Mas tem que dizer Que meu irmão Que tá aceitando a luta Tem que entender Que ele tá batendo O casamento tá acabado Não, Satanás Eu não me enrola 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 O que ele vai escrever na barra O que ele vai consumir O que ele vai escrever na barra O que é que ele vai criar na barra Vamos lá, meu irmão O que é que você tem que sair da merda do tanque? Sabe o que é que você tem que sair da merda do tanque? Sabe o que é que você tem que sair da merda do tanque? O que Jesus disse para Joseph A Segundo a púrgica, capítulo 2, versículo 17 Nessa peleja, tudo tem que pegar já Glória a Deus Glória a Deus Deus me perdiça, Deus me perdiça Jesus disse na Bíblia Segundo a púrgica, capítulo 17 Nessa peleja, tudo tem que pegar já Quando era da vida Que a púrgica é um homem Jesus disse na Bíblia Essa peleja Era da minha culpa Mas a palavra de Jeová Mas a palavra de Jeová Ele é o Tiago E o Deus Olha, olha, olha Quem é o povo de Galéia? Galéia é Deus Se você é planta pelo poder da palavra Deus muda Tiago 4, 6 Eu vou te abrir no esboço Tiago 4, 6 A oração Feita pelo justo Aleluia A oração feita pelo justo A oração feita pelo justo A oração feita pelo justo Lembrei os capítulo 12 A palavra de Deus A palavra de Deus é Imbéficaz O poder da palavra Sonha de ter oito anos Para cá Você não tem que ficar na beira do tanque Se você não conhece Jesus Quem não conhece Jesus Sérgio Fica parado na beira do tanque Tem que ter oito anos Quem não tem intimidade com Jesus Fica parado na beira do tanque Mas quem uma vez conheceu Aleluia Quem uma vez conhece o poder da palavra Olha pra cá Quem uma vez conhece o poder da palavra Aleluia Quem uma vez conhece o poder da palavra Joel Aponete o 10 Diga ao fraco Eu sou forte Provébos 10, 24 Se demonstra em proxo Na hora da angústia As tuas forças e da pequena O Espírito está na palavra Deus não te deu O Espírito Te covardia Mas o Senhor te deu Hoje Pois tem que ousar Aleluia A alça está lá na minha casa Você não entra Porque você conhece A alça está lá na minha família Você não entra E se lhe batatou Ele por um caminho Vai ter que fugir Por que pastor? Levanta essas mãos Que eu vou profetizar Josué Capítulo 24 Versículo 15 Eu porém Eu e minha casa Eu não estou ajudando Porém Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor Que ainda desculpa Não vale pra mal Ai salva Nossa filha Chega o dedo É o motivo É o motivo É o motivo Errado É o motivo É o motivo Não dá Mas se a gente Está na merda Está certo Perdeu a oferta Não teve a esforça Para orar Por que? Por que você está confiando Nesse bandido Me desculpa Você está confiando Nessa conversa De malandro Nessa mulher Dessa malandro Dessa mulher Que diz que é santa Que é ele Mas está pior Que uma moça Lá no mundo Que está com uma pombagila Tocando Mas se você está confiando No Senhor Você fala Não Eu vou lutar A pombagila Que está escondida Nela vai ter que sair Se você está no Espírito de Deus O pombagila Que está tomando Meu esposo Para me trazer Vai ter que sair Sabe por que? Porque se Deus O Deus tem um propósito É Deus Espere-se Capítulo 6 Versículo 11 Por que não temos Que lutar contra a carne? Por que não temos Que lutar contra a sangue? A nossa luta Ela é contra O discipato Ela é contra A força estável Ela é contra A força estrutural É contra a cabeça Quanto tempo Você está no Evangelho Meu irmão? Ah Eu estou com 33 anos Quanto tempo De idade? Quanto tempo Você está no Evangelho Meu irmão? E está aí Pensando Estão animado Está aí na bela do tanque E Jesus mandou Perguntar para você O que é que eu te faço? Aleluia Jesus está falando para você Cara a cara O que queres que eu te faça? Ele está dizendo O que queres Que eu te faça? Aleluia O que queres Que eu te faça? Levanta tudo isso Olha para cá Você não serve Deus morto não Meu irmão Você não serve Deus de papel Não meu irmão O nosso Deus Ele não é feito de papel Nem de prática Não meu irmão O Deus que você serve Ele é morto Mas Ele também Ele é consumidor Olha para cá Ele é morto Ele é fogo Mas Ele também Manda para cá Ele é Deus E justiça Levou com essas bombas De profetizar Pastor Meu Deus é Deus E justiça é Essa aí Versículo 54 Versículo 17 Levou com essas coisas Com a ferramenta Com a arma fochada Com a vida Não prosperará Com a língua Levanta essas coisas Em juízo E levanta com a vida Com a tua cama Depois da glória Tem essa referência E a tua justiça Tem a palavra Na casa E a tua uma força Aeso Vai ficar Mas ele para a morte É na tua existência Porque a vida Vai ficar Continuando a chutar Trabalhada E a tua vida E a tua vida E a tua história A tua vida Vai ficar E a tua vida Amém Jesus vendo o deitado Sabendo que estava Há muito tempo Perguntou Quero ser casado Segura Segura aqui Você vem para a filha Você vem para falar Foi vendo Jesus o que? Deitado Vendo Jesus Deitado Deitado Jesus já sabia Que ele estava há 38 anos Eu não entendi essa palavra Jesus sabe que eu estou 30 anos E 38 anos Vem fazer essa pergunta para mim Vendo Jesus Vendo Jesus Vendo Jesus Vendo Jesus Jesus está dizendo assim Eu sei Eu me tive Não precisa abrir a boca e falar Eu sei Eu sei que você está deitado Eu sei que você está 38 anos Deitado Você profeta Jesus está dizendo Eu estou vendo Quem está te humilhando É Deus Aleluia Jesus está dizendo Eu estou vendo Essa mulher que disse que é fiel Mas está te traindo Eu estou vendo Esse homem que disse que é para mim Mas está aqui o homem para a casa Está aqui o homem para a família Eu estou vendo A humilhação que você está passando A humilhação que você está passando É Jesus Vendo Jesus o quê? Me ajuda Vendo Jesus o quê? Vendo Jesus o quê? Deitar Obrigado, pastora Vendo Jesus o quê? Deitar Jesus já sabia que ele estava 38 anos Mas se Jesus viu Por que Jesus não ajudou lá? Porque Jesus não entrou Verdade Jesus sabe que você está passando Só que ele está esperando o primeiro O pastor que existe você Verdade, meu Deus Seis João capítulo 5, 6 Vendo Jesus Jesus está dizendo para alguém aqui Você não entrou aqui enganado Você não entrou aqui enganado Eu sei a tua história Eu sei o que é esse Eu sei o nome do teu amigo Eu sei o que é esse cara Eu sei como que eu te falo em casa Eu estou dizendo o bom é esse Eu sei o que é o meu amigo Não preciso de você abrir a mão Eu sei Mas se você sabe Por que ele não ajuda? Sabe o que ele não ajuda? Ele sabe o que eu não agir? Eu sei o que você está passando Mas por causa da tua fé A gente não é uma obra não É Deus Vendo Meu Deus Vendo Ele tem idade Jesus já vira a sua vez Ele tem muito alto Jesus é mesmo com alguém ali Não precisa de uma história Para o pastor não Que tem mulher que Mas que ele é doido Não precisa de uma coisa Porque o Deus foi de charê Ele sabe Fala Deus Vendo Jesus Jesus sabia Que ele era o mundo de cabeça Que ele era o que? 38 anos Posso ser profeta? Ora da carta Jesus sabe Que você é o passado Glória a Deus É Deus Glória a Deus Glória a Deus Posso ser profeta? Glória a Deus Jesus sabe Se esse casamento Quem está sendo sincero Ou quem está sendo sincero É Deus Não precisa Arragar o cabelo não Não precisa pedir o divórcio não Sabe por que? O salmo sempre me deve Eu sou espiritual Eu conheço O que eu acertar O pelo levantar Outros que acham Alguma palavra Não tem a boca Ele vai ganhar Na pele que a gente pensa É meu Deus Na pele que a gente está Ele tem que estar Vou levar para você Na pele que a gente sabe Que ele é o trabalho do corpo Glória a Deus Está aqui no Sexto Está aqui no Sexto Ver o amor Ver o que Jesus quer Ver o que Jesus quer Jesus já sabia Ele está Não é porque Jesus nasceu antes Sério Por que Jesus entrou antes? Por que Jesus entrou antes? Sabe por que Jesus entrou antes? Me conta Enquanto você estiver Dividindo o seu problema O Jesus é o problema Enquanto você tiver A dependência De alguém Para te pegar E para te levar Jesus disse Eu não vou fazer Porque o meu ministério Você vai se der Aleluia a Deus Eu vou te ajudar Todo mundo sabe Eu não sei o que está acontecendo Nossa volta Jesus Ele é justo Ele é justo Eu que te vejo Aleluia a Deus Eu sei que você passa Na terra da tua casa Olha a Deus Aleluia a Deus Posso ser profeta? Um minuto da minha família Salve o seguinte 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 Dando glória ao irmão Salve o seguinte Salve o seguinte Salve o seguinte Glória ao Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quem perdi Jesus é mal? Glória a Deus Quem perdi Jesus é mal? Glória a Deus Quem perdi Jesus é mal? Glória a Deus Salve o seguinte Salve o seguinte Dando a nossa Amém Quem achou que amém? Amém Glória a Deus Quem pode ler? Senhor Me sonda e reconhece Para me conhece Para eu sentar E para eu sentar De longe Vem do meu mestre Esquadrinhas do meu andar E perfeitar Amém Parou Ficado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.